E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o bairro Urbis 2, aqui já é a entrada do bairro, aqui passa a BA 489, e vamos lá, eu vim aqui ontem, mas estava um pouco escuro, eu não gostei da filmagem, acabei não publicando, mas hoje está bom, falem meninas, hoje está bom, o sol está quente, aqui é o campo do bairro, inclusive, fizeram aqui um garfo tapado, aqui tem uma quadra esportiva, mais um caminho aqui, Fala amigos, e aqui tem essa praça, e ao redor dela tem alguns bares, tem também outro caminho para lá, aqui tem uma caixa de lixo, aqui são trailers, funcionam à noite, por sinal, aqui tem uma senhora aqui, que é dona Aurora, faz um lanche, viu, que aqui, é muito bom, viu, eu sempre vim aqui, lanchar, olha, mais uma caixa de lixo aqui, muito lixo aqui também, aí, estou agora no fundo, do, no fundo da quadra, aqui tem o comercial Minas Bahia, aqui, aqui dá para ver melhor, o campo de futebol, aqui tem mais um caminho, que é o caminho 10, o carro da Correia do Cadê, olha o ponto novo, esse aqui é o caminho 11, caminho 11, e aqui à esquerda, a gente tem a escola municipal, UBS 2, aqui tem o ponto de ônibus, a escola de novo, do outro lado, também tem alguns caminhos, tem esse caminho aqui, o caminho 15 de lá, aqui, outro lado da escola, mais um caminho aqui, aqui é o posto de saúde, aqui também tem o caminho, então gente, a UBS, é um dos melhores bairros, que a gente tem aqui, a liberdade, viu, muito bom, aqui tem a escolinha, criança feliz, olha o campo de vista aqui, mais uma casa, e aqui as arquibancadas, vista, aqui desse lado, mais um ponto de ônibus, e pronto, aqui está a entrada e saída do bairro, e eu já estou saindo, com apenas 1-0, e aí, aqui está a entrada e saída, aqui está a entrada, e aí, e aí, e aí, aqui está o mesmo, Legenda por Sônia Ruberti